Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha que boniteza, tá bonito hein, tá bonito hein, tá bonito hein, tá bonito, tá bonito, caiu o galho, caiu o galho, pega o galho, coloca, não, 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 por que que aconteceu isso? Se ele é menor, que que você tem que fazer? Você tem que pôr um zero e uma vírgula, beleza, clã? Você põe um zero e uma vírgula, aí ó, você vai colocar o que? Pelo sete, né, porque sete vezes um é sete, então ó, sete vezes um, sete, sete vezes o zero é zero. Aí você corta esse zero com esse, e faz sete dividido por um, dá sete de novo? Varanda, varanda três. Nossa, eu vou cortar todo mundo, eu vou cortar todo mundo. Segura, nada, segura. Vem, vem, eu vou cortar todo mundo, não vai passar ninguém, velho. Pode abrir bomba, que eu sei que você vai. Eu vou cortar todo mundo, eu vou cortar todo mundo, não vai passar ninguém, eu tô falando, velho. Essa bomba chegou, né? Pro leor careca, pro leozinho calvo que guarda no chão. Pro riche culpado pelo 11 de setembro, de deixar que bate pra pokémon. Tauf, olha aí ó, é o pundula, velho. Olha aí ó, leve, olha lá, um anjo. Big F, velho, Big F. Gal, gal, eu sou dentista. É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global. Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatex e muito mais. E agora também possui aulas com um psicólogo, pra você mudar sua mentalidade no jogo. Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição. O que é isso, Ratão? Chega a 1x3, será que o Zayu tem o que é preciso? 40 segundos, tem que pegar C4 e levar melhor pra cima de XY, Magisk e Glaive. É uma situação difícil, é uma missão quase que impossível. Mas é ele. 1 2 Mano, é tudo muito fácil pra ele, né? 3 Mano Ele é embaçado, velho. Aqui é um lugar, é uma comunidade participativa, cara. Você quer que eu faça e ainda te venda, tá ligado, velho? Meu amigo, velho. Ó o Zayu, 4 kills. Meu Deus, ele tinha... Meu Deus, ele sabe que ele vai dar só uma e ele dá só uma, velho. E eu larguei o B, velho. O Fallen liberou todo mundo, hein? O Fallen virou, falou, vai C na A, vamos todo mundo, 4 jogadores já... Bom, mas foi bom, né? Foi esse. Do time da Liquid, tá todo mundo... Cunha não foi, né? ...no bombear. Foi sorte. Vou te falar que pode ser que tenha sido. Vamos na smoke double, vamos na smoke mais um. O que é isso? O que é isso? Ele não viu ninguém, matou todo mundo. Agora ele acha que o estilo tá no B ainda. Você viu o espeto do Fallen, velho? Vamos ver só no replay. Ele não viu ninguém. Até o momento foi só ali, ó. Ó, toma. Toma, 4. Faz seu nome, professor. Faz seu nome, professor. Toma. Olha aí, que presente, velho. Presente. O que é isso? Grave, grave. Cara, é difícil, hein, velho. É grave, é grave. Eita, não pode... Ué? Não pode escrever. Galera, espera. Eita! Que isso? Que isso? É zoeira, galera, é zoeira. Agora serve. Vixe! Vixe, não dá pra apagar. Tem porra? Mas o apagando não termina. Dá Ctrl Z, lindinho. Tinha que responder, velho. Ixi. Ih, deu bug. Minha placa de vídeo queimou. Minha placa de vídeo queimou aqui, velho. Né, proporcionalmente falando, assim, um valor muito alto. Oh, God! Empurra 3, cara. Um pelo meio, um pelo scroll alto, flash rolando, vem smoke, vem tudo. Agora sim, um 10 chegando. O Teco é o primeiro, vem segurando. Alisson! Alisson! 3 kills pra ele! Alinha todo mundo! GAS também! Beleza. Isso dá smoke no carro aqui. Tavares que fala. Tá tronco agora. Tronco, tronco. Ah, não. O que? Cozera. Que isso, velho? Os car... Que isso, velho? Mas, eu vou falar, velho. Eu vivo nessa terra... Mano, esse 81+, é muito bom, velho. Você vê? Uns 81, um DMzinho. Aí, ó. Aí, quem que é? É o Messi? É o Messi, pô! Calma. No passado, eu passei por dificuldades. Hoje, eu estou bem financeiramente. Separo todo mês uma vez pra aplicar da tribo. Posso aplicar em você? Sei que você vai abuso. Sai pra lá, cara. Sai pra lá, velho. Ele falou o seguinte. Salve, professor. Jogou muito hoje. Belo Ace. Manda um salve pro meu time de CS aqui da Irlanda. O Ghost Teco dá um cu. Ghost Teco dá um... Essa foi nova. Essa eu gostei, velho. Essa eu gostei. Essa eu mandou. Brincadeiras à parte, tamo junto. Essa eu mandei. Essa eu mandei. É, quebrou a Eagle. Toma, 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 toma! E nada. Uma vez palmeiras, sempre palmeiras. Sempre palmeiras, sempre palmeiras. E o meu maior prazer. Nananana, sempre palmeiras. Sempre palmeiras, 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 palmeiras. Uma vez palmeiras. Sempre palmeiras. O que tira a possibilidade de plant naquela posição. E aí, amigo, complica a vida. Olha o Teco acertando o primeiro varado. Na sequência, o teste de AWP. Já tem a posição do Woody. Ele com 4 de vida contra 3 jogadores. A C4 tá plantada pra ele. O problema é que são 3 jogadores, mas o primeiro já foi. Agora sim, tem a esperança. Essa smug atrapalha bastante, mas acho que ainda tem uma brecha. Flash Bang! E um parado! A vida é essa, então só começa. Minimiza a pressa, curta com o que resta. Fuga do que cego, ocorrendo a léguas. Flavia expressa, então nem me espera. Leva pro melhor, o que aconteceu. Eu tô maior, após erros meus. Pelo meu suor, de quem não esqueceu. Que mesmo só, ainda sou mais eu. Saindo do brilho, nova vida.